Eu sou o Rafael Sardão, o Miguel de Amor Sem Igual. O Miguel é um homem honesto, trabalhador, ama o que faz, um agrônomo que produz o seu alimento e vende no Mercadão de São Paulo. E é um cara que vai se apaixonar pela Poderosa, que é uma garota de programa e daí vai acontecer muita coisa. É, Miguel é um personagem que foi muito mais de mim que eu trouxe do que de uma composição. É um personagem que me exigiu pouca composição, mas me exigiu muito de mim, da minha característica, da minha energia, que é bem próxima do Miguel em alguns aspectos. Então foi um personagem que, sem dúvida, é um dos mais próximos de mim que eu tive até hoje. Todos os elementos de um ótimo romance, né? As dificuldades do casal de estar junto, os medos, as coisas que vão acontecendo, que vão impedindo os dois de ficarem juntos. E todos esses elementos vão se misturar pra durante a novela a gente torcer até o final pra que eles fiquem juntos. E aí, se Deus quiser, tudo vai dar certo e o amor vai vencer. Eu acho que o Miguel é o cara que tem um amor sem igual, que é um amor diferenciado, é um amor que rompe barreiras, que vence preconceitos. Então, acho que sim, acho que o Miguel é o cara que vai lutar muito por esse amor e, apesar de todos os pesares, ele vai estar lá insistindo na convicção que ele tem de que a Poderosa pode sim ter uma vida melhor e, de preferência, ao lado dele. Cara, a Ada é um amor, assim, uma baita artista, uma baita atriz, com um comprometimento, assim, maravilhoso. É a famosa CDF, que pra mim é ótima, a gente bate muito papo sobre, a gente fala sobre o tom do personagem, a gente tá focado em fazer um trabalho único, lindo e singular. Eu acho que o amor pode tudo. O amor e a fé são dois elementos que talvez sejam um dos elementos mais fortes da natureza, né? A gente tem a capacidade de amar e, quando o amor tá com você, você tem força pra ir a qualquer lugar, pra vencer qualquer barreira. E eu acho que é disso que a gente fala em amor sem igual. Um amor que vence barreiras, que cura preconceitos, que abre os olhos daqueles que julgam o outro, pra ver que a pessoa que tá ali é mais do que a escolha que ela fez, é mais do que a situação de vida que ela tá vivendo. Então, amor sem igual fala disso. Graças a Deus, eu vivo sim o meu amor, todo dia na minha casa e eu acho que é por isso que eu posso também emprestar um pouco desse amor pra Miguel e é isso que eu falo quando eu digo que o Miguel é muito próximo de mim. Eu acho que ele tem objetivos de vida muito próximos e não só de mim, mas eu acho da grande maioria dos brasileiros, grande maioria das pessoas que são trabalhadoras, que amam o seu trabalho e que só querem ter uma vida feliz ao lado de quem a pessoa ama, né? Já tamo pensando há muito tempo, já tamo deixando pro destino já. Daqui a pouco ele traz pra gente o nosso, nosso filhozinho. Eu acho que a grande mensagem do amor sem igual é que a gente pode ter pelas pessoas um amor que cura os preconceitos, que vence os julgamentos, que vence o olhar do outro preconceituoso, sem empatia. Então a gente vai falar de empatia, a gente vai falar de preconceito, a gente vai falar de amor, a gente vai falar de todos esses elementos que conduzem a gente a ter um olhar mais amigável, mais amoroso pra vida, pro outro, né? E o Miguel traz esse amor, vai expor esse amor pra vocês todos os dias na telinha e eu tenho certeza que vocês vão amar. O momento fundamental é da gente falar de tolerância, a gente falar de tolerância ao diferente, ao outro, né? A gente vive um momento de muito acirramento dos ânimos, né? De posicionamentos muito radicais. Então eu acho que nesse sentido a gente tem uma pertinência ao falar de um amor que cura, um amor que cura o preconceito, que vence o preconceito, que vence o julgamento, né? É, eu tenho a carreira toda feita em teatro, esse ano eu tô fazendo 20 anos de carreira entre teatro e TV, os últimos anos muito focado na TV aqui, fazendo vários trabalhos seguidos. Eu acho que as coisas chegam na hora certa, na vida de todo mundo, sabe? Eu sempre disse que a minha carreira é construída tijolinho por tijolinho e esse é agora um grande tijolo que eu tô botando aí nesse muro que eu venho construindo há 20 anos, que é a minha carreira. Eu tô muito feliz, muito, muito, muito feliz de estar podendo participar desse projeto e acho que não demorou não, acho que nada demora. Se não veio é porque não é pra vir ainda, né? A gente mantém o foco, mantém o olhar na frente e que as coisas vão chegando sempre.